Patrocine o Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Por que comprar console novo, celular, notebook e afim muito mais caro em sites como Mercado Livre se tu pode comprar mais barato em um site que tem preço de até 100% de desconto em comparação ao outro? Tudo seguro, com qualidade, frete grade. Numa empresa com CNPJ de 20 anos com preços insanos como o Play 4, Slingo ou Ragnarok de 2.200 reais. Que tu não encontra nesse preço no Mercado Livre. Tudo no Mercado Pago pelo site, que é inclusive o que dá garantia se tu comprado no Mercado Livre. Eles cobrem todos, todos os preços de Mercado Livre médios. Pode pesquisar. O preço do mesmo produto é mais barato na Forst Games. E com frete mais rápido que o Mercado Livre. E mais seguro por não ser transportadora que faz seu console pular em caminhão. Por que tu vai vacilar? Não perca a melhor oportunidade. Paga em boleto, débito, no crédito, no Pix. E ainda pode juntar tudo pra um produto só. E tu tá comprando direto de fornecedor, fonte direta. Forst Games arruma direto em dólar. Por isso é bem mais barato. Não vacile. Oportunidade única. Forst Games é qualidade. Sem vacilo. Algo inegável é que o Play 2 e o PSP tem um funcionamento bem similar. Muitas pessoas dizem por aí que o PSP é um tipo de Play 2 de mão. E que os dois estão pau a pau em capacidades. E que ambos têm muitas qualidades em comum. E no vídeo de hoje, deixarei informações objetivas para formarem suas próprias opiniões. E antes de começar, não se esquece de arregaçar aquele like e se inscrever. Bora chegar a 100k até o fim de maio. E quando chegar, eu mostro o rosto. Bora! Em primeiro lugar, devemos considerar, né? É um portátil contra um console de mesa. Entretanto, enquanto o Play 2 foi lançado lá, em 4 de março de 2000, nas Japas. O PSP foi lançado em 12 de dezembro de 2004. Vários anos depois do Play 2. E assim, teve um espaço de tempo considerável para a evolução do hardware no mercado. E ao compararmos o processador, o Play 2 tem a sua Emotion Engine, baseada na arquitetura MIPS. Baseada aí no processador R5900, a 294 MHz. Enquanto a CPU Elegrex do PSP, também baseada na arquitetura MIPS, só que é a R4000, tem 333 MHz. Entretanto, por ser portátil e ter a questão da bateria, as capacidades do PSP não eram usadas totalmente. Normalmente o bicho rodava em softlock aí de 222 MHz, quanto os 294 constantes do Play 2. Porém, através de mods é possível sim deixar em 333. Quanto a memória RAM, ambos usavam 32 MB. Entretanto, em modelos mais recentes aí do PSP, se tem 64 MB. Quanto a GPU ou placa de vídeo de forma mais vulgar, enquanto no Play 2 temos a Graphics Emphasizer aí de 4 MB a 147 MHz. No PSP temos uma GPU de 166 MHz a 2 MB. Enquanto o Play 2 com seu chip de som tem capacidade de 48 canais de som, o PSP tem aproximadamente 16 canais de som. Mais ou menos o que foi visto no PS1, sabe? Quanto a mídia dos dois, enquanto o Play 2 usava aí DVDs de 4.7 GB, que com camada dupla ficava com 8.5 GB. O PSP usa o peculiar UMD, que tem aí os 900 MB de espaço e 1.8 GB em duas camadas. Porém, a capacidade de leitura do UMD era bem lenta, e o aumento da RAM do portátil de 32 MB para 64 MB em modelos pós-2000 se deve principalmente à velocidade de leitura do UMD, com os loads sendo bem longos nos primeiros modelos. Quanto as capacidades multimídia, enquanto o Play 2 consegue ler filmes em DVD e músicas em CD, o PSP tem filmes em UMD, além de poder ouvir MP3, ver MP4 e muito mais. E enquanto o PSP tem 7 cm de altura, 17 de largura e 200 gramas, além de uma tela de 4.3 polegadas, o Play 2 tinha 7 cm de altura, 30 de largura e 2 kg. Bom, mas algo que devemos levar em conta de tudo isso é que visivelmente ele é um portátil que nem tem metade do tamanho do Play 2 direito, então as capacidades dele são impressionantes para o tamanho. Quanto a filtragem de texturas, enquanto o Play 2 usa um filtro bilinear, o PSP usa uma alternativa mais primitiva, mas que ainda tem resultados decentes. Porém, ainda sendo mais eficazes no console de mesa. Quanto as capacidades de antes-rilhado, tecnicamente ambos poderiam conseguir através de software, porém não foi algo usado tanto. No PSP, por exemplo, comercialmente um dos únicos casos foi com Gran Turismo, na qual tem um tipo de pseudo antes-rilhado que basicamente junta duas imagens posicionadas de forma diferente para dar um ar mais suave, sabe? E ó, diferente do que muitos dizem, tanto o Play 2 quanto o PSP tem sim suporte a normal mapping, porém não era visto com tanta frequência no Play 2 por ele não ter a mesma força que um Xbox da vida, sabe? E foi usado em jogos como Matrix, Path of Neal, em paredes, chãos e afins. Entretanto, mesmo o PSP não tendo nada realmente comercial relacionado a normal mapping, porém existe sim suporte no hardware, como no caso da Tech Demo de Água da Fresh Engine do Frank Sauer, que rodava nativamente no PSP através de um sinal RGB na demonstração que estão vendo agora. Entretanto, é visível que ambos tinham uma capacidade similar, e isso permitiu muitos games do Play 2 saírem para ele e vice-versa, como no caso de Midnight Club 3, que no PSP pode ter texturas e modelos de menor qualidade, mas devemos lembrar que isso é um port de 2005, galera, um dos primeiros portes para o console. E quando o game do PSP era portado para o console de mesa, às vezes rolavam os paparicos aqui e ali, como no caso de Silent Hill Origins, que possuem modelos de maior qualidade no Play 2 comparado ao PSP. E rolavam novas adições também, como no caso de GTA Vice City Stories, que tinha uma iluminação melhorada com Bloom, além de novos efeitos e texturas melhores. Quanto a texturas, com certeza tem a ver com a questão de ter menos memória de vídeo no PSP, além de menos espaço no AMD. Entretanto, existem certos portes que ficam pau a pau, como no caso de Ratchet & Clank Size Matters, que tinha uma qualidade de texturas e iluminação no PSP muito próxima à versão do Play 2. Além das texturas em The Warriors terem um visual melhor no PSP comparado ao Play 2. Quanto a capacidade de resolução de ambos, enquanto o Play 2 tinha capacidade de até 1080i em certos games como Gran Turismo 4, entretanto, a maioria esmagadora dos games do Play 2 era 480i e 480p, e o PSP tinha capacidade de 420x270p devido à sua telinha. Entretanto, caso colocasse seu PSP 2000 ou 3000 num cabo componente, poderia deixar a resolução do console em 480p, ficando nessa resolução em menos do portátil, por exemplo. Quanto ao armazenamento, enquanto o Play 2 vem com um memory card de 8 MB, a memória interna do PSP era 64 MB, mesmo sem nenhum cartãozinho ou coisa do tipo. Entretanto, assim como o PSP tem capacidade de expansão de memória com cartões de 16 GB e afins, certos modelos fétil do Play 2 através do Expansion Bay após o 3000x poderiam ter HDs. Quanto à biblioteca de jogos, enquanto no Play 2 tem 3870, no PSP tem 1365. Quanto a exclusivos de hardware, enquanto o Play 2 tem 453, o PSP tem 276. Quanto a jogos de aventura e plataforma, temos Jack & Dexter no Play 2 e Dexter no PSP. Quanto a FPS, enquanto temos Metal of Honor Heroes no PSP, no Play 2 temos TimeSplitters. Quanto a jogos de corrida, temos Gran Turismo 4 no Play 2 e Gran Turismo no PSP. Quanto a RPGs, temos Final Fantasy X no Play 2. Enquanto no PSP, temos o Final Fantasy VII Crisis Core. Só jogão! Quanto ao controle de ambos, entre aspas, já que tecnicamente o controle é embutido no PSP, enquanto no Play 2 tem 17 botões, o PSP tem 13 botões, perdendo o L2 e o R2, além do Analog e o Analógico. E ó, o Analógico do PSP é amado por uns, odiado por outros. E pode não ser ao nível de qualidade do Analógico do Play 2, mas ainda é aceitável. Mas que um segundo Analógico faz falta, hein? Ah, se faz! Quanto às capacidades online de ambos, o Play 2 tinha um multiplayer bem primitivo. Mas levando em conta que em 2004 ainda era o começo do multiplayer em console, só tendo algo mais avançado no Xbox Live do Xbox, o PS2 e o PSP até ficavam pau a pau nesse ponto, pois a PSN só veio a existir em 2006 mesmo junto do Play 3. E tanto o Play 2 quanto o PSP tinham multiplayer online, e multiplayer local via cabulando o Play 2 e o Wi-Fi no PSP. E bom, se levarmos em conta o pós-PSN, o PSP tem uma larga capacidade interessantíssima online, tendo diversos serviços. Um exemplo é ter navegador online, podendo acessar sites e afins. Além do mais, tinha a PS Store, que permitiu o usuário a comprar jogos de PSP direto do seu portátil, sem ter nenhuma restrição ou coisa do tipo além da memória do portátil em si. E games baixados, como se espera, tinham loads melhores. Além do mais, existiam diversos serviços como o Digital Comics, que permitiu o jogador a ler até mesmo quadrinhos no seu PSP, tendo um catálogo diversificado, uma opção muito legal. Quanto a retro dos dois, ambos tem de PS1, enquanto em alguns modelos do Play 2 é parcialmente nativo, no PSP é em software em todos, e é uma emulação com altíssima fidelidade, e os games do PS1 ficam lindos na tela do PSP. Enquanto no Play 2 temos opções aí, como deixar as texturas mais suaves e rodar o game de Play 1 mais rápido, no PSP temos uma larga gama de opções, podendo mudar o formato de imagem do jogo, mudar o tamanho dele na tela, assim como configurar os botões do controle do PSP para os botões específicos do console. Já que o mesmo, né, não tem todos os botões do Play 1. Então tem que fazer umas gambiarrazinhas aqui e ali. Além disso, o PSP tem suporte a emulação por software de diversos outros sistemas de jogos. Um exemplo muito famoso foi o Neo Geo Station, que permitia baixar games de Neo Geo para o seu PSP, tendo clássicos indo de Samurai Shodown até The King of Fighters 96. Entretanto, infelizmente, o serviço foi descontinuado depois de alguns anos. Vacilo! E bom, enquanto o Play 2 tem trava de região nos jogos e também nos filmes em DVD, o UMD do PSP tem nenhuma para os games. Entretanto, tem para os filmes em UMD, infelizmente. Quanto a desbloqueio dos dois, no Play 2 temos o famoso mod Chip Matrix. Entretanto, dá pra fazer um mod por memory card modificado e rodar um U-Launch Elf e um OPL para rodar homebrews e jogos no USB. Além de poder jogar no HD e LAN de boas. Já o PSP tem o famoso CFW, o famoso soft mod aí, né? Que permite rodar homebrews e jogos direto do armazenamento de boas. Quanto aos modelos que eu recomendo de cada um, do PSP seria o 2000, caso goste de uma telinha sem scanlines e o melhor suporte para emuladores e homebrews. Já do Play 2 seria o V8 3900X, por ter uma das melhores qualidades de imagem, ser o que tem mais entradas, além de um dos leitores mais duradouros. E ó, nesse vídeo eu não quero falar qual é o melhor ou o pior, só quero deixar informações concretas para a galera escolher qual é o melhor para eles comprarem. Entretanto, independente de qual dos dois comprar, tenho certeza que irá se divertir. E muito nesses dois grandes consoles. E bom pessoal, esse foi mais um videozinho. Dessa vez comprando o Play 2 e o PSP. Espero que tenham curtido. Patrocine o Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Ah, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando aí no Apoia-se, no Seja Membro, e também na monetização do canal. Sério mesmo pessoal, muito obrigado por essa ajuda. E se você puder ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês as trilhas e minhas obras tem uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo pessoal, obrigadíssimo. Vocês são zero vacilo. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho, para tu sempre saber quando eu postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, e é claro, comentar. Eu vou me esforçar aí para responder você, meu amigo. E é isso, muito obrigado por assistir, e Deus abençoe você e sua família. Sim, por acaso não nos vimos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu!